Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar, vamos ver se foca, agora foi, ok, vamos falar disso aqui gente, adaptador de lentes para usar lentes vintage em câmeras mirrorless. Por que lentes vintage em câmeras mirrorless e não em câmeras DSLR? Vamos entrar na explicação técnica disso? Bom, para quem não sabe, está chegando aqui hoje, eu sou Armando Vernalha Jr. e tenho uma montanha de links com cupons de desconto, bons negócios, indicações de empresas, um monte de coisa na descrição desse vídeo, ok? Vai lá e acessa também as minhas redes sociais. Fazendo assim para tentar ser um pouco mais breve, porque esse vídeo tende a ser longo, porque tem muita explicação técnica para dar. Vamos lá, o que acontece? Se você... Existe um termo que você pode depois pôr no Google, que é o flange focal. O que é o flange focal? Se você pegar o fim da sua lente, a traseira da sua lente, o último elemento óptico da sua lente, há uma distância entre esse último elemento óptico e o sensor da câmera que recebe a imagem. Esta distância entre o último elemento óptico e a câmera, o sensor da câmera, que é a câmera não, é o sensor da câmera, se chama flange focal. Numa DSLR, existe um espaço entre o sensor e a lente que é obrigatório do espaço existir. Por quê? Porque há um espelho que fica diagonal aqui, então você tem o último elemento óptico, sensor, e no meio tem um espelho que se levanta quando você clica e volta para o lugar depois. Você está acostumado com essa parte se já usou uma DSLR na vida. Então, como precisa ter o espelho e ele precisa de espaço para se deslocar, O flange focal numa DSLR tem um tamanho mínimo necessário, que ele não consegue ser menor do que isso, do contrário, o espelho não tem por onde andar. E numa mirrorless, o que acontece? Mirrorless, sem espelho. Se não tem o espelho, não precisa desse espaço aqui. A lente, a ótica, pode ser projetada para ficar mais perto do sensor. Na DSLR, a lente, a ótica, é projetada para ficar nesta distância em relação ao sensor, E na mirrorless, a lente é projetada para ficar nessa distância, porque não tem espelho. Assim, se você comprou uma mirrorless da Sony, da Canon, da Nikon, da Panasonic, Vai lá, faltou alguma, Samsung, enfim, Fujifilm, Qualquer das marcas de mirrorless, todas elas têm um flange focal curto. E toda a DSLR tem um flange focal mais longo. Então, essas são características universais. Aí, o que acontece? O que é um adaptador de lente, como esse aqui que a gente vai conversar hoje, Que é o da KNF Concept, tá? Eu tenho os adaptadores da KNF, não só esse aqui. Eu vou explicar esse, é para usar na EOS R, na EOS RP, Usando lentes Canon FD, vintage, antigas. Mas tem também para a Nikon, para a Sony, um monte de coisa. Já entro nessa parte. Antes, eu quero que vocês entendam o que é flange focal. Então, vamos supor que você tenha uma lente que foi feita para DSLR. Você tem lá sua mirrorless, Sony, Fuji, Canon, seja lá qual for. O sensor de captura de imagem está aqui. A lente foi projetada para ficar aqui. Mas a tua câmera põe a lente aqui. Você precisa de um adaptador para fazer o quê? Espaçar a lente da câmera. Para que o flange focal seja preenchido por um espaço, Que seria o espaço onde normalmente circularia o espelho. E assim a lente volta a ficar no lugar que ela foi projetada para estar. Então, você tem uma lente de DSLR Canon. E vai usar uma mirrorless Sony. Que, aliás, quase todo mundo que tem câmera mirrorless Sony usa lente Canon mesmo. A galera de produção de vídeo usa toda a série L da Canon com adaptadores. Por que é possível a adaptação? É possível porque o flange focal da DSLR é mais longo do que o da mirrorless. Assim, você coloca um tubo no meio do caminho, Preenche o espaço do flange mais longo e encaixa a lente num canto, A câmera no outro e está preenchido o flange. Não é possível adaptar uma lente de mirrorless a uma DSLR. Porque seria o contrário. A lente está acostumada a ficar mais perto. Se você coloca ela mais longe e coloca o adaptador no meio, Você perde a condição de focalização da lente. Porque você causa uma miopia, uma hipermetropia, sei lá, na lente gravíssima. Porque você deslocou a lente do projeto dela mais perto para mais longe. Aí existem alguns adaptadores que tem elementos ópticos, Como se fosse um óculos lá dentro para corrigir a miopia, a hipermetropia que foi causada na lente. Mas esses adaptadores com elementos ópticos geralmente decaem a nitidez da lente. Então, de via de regra, para se tornar prático aqui, o que a gente fala? Lente de DSLR é bem adaptável a mirrorless, Porque sendo o flange focal mais longo para o mais curto, Você enfia o adaptador lá no meio do caminho e corrige o problema. Não tem necessidade de ótica, né? Esse adaptador aqui é vazado. Lente de mirrorless não se adapta a DSLR, Porque você precisaria de um adaptador com correção óptica Para corrigir o problema da distância de focalização. Então, flange focal longo para curto, adapta. Curto para longo, não adapta. Pronto. Feita a explicação técnica sobre o que é flange focal E por que as coisas se adaptam ou não. É por isso que dá para usar lente de DSLR, Canon, Nikon, Pentax, NAS, mirrorless, Fuji, Canon, Nikon, Sony. Sem maiores problemas. No caso de lentes do tempo atual, não lentes antigas, Existem adaptadores que a própria Canon fabrica para usar lentes EF e EFS nas mirrorless da Canon. Sem nenhuma perda de desempenho. Existe adaptador que a Nikon faz para usar as suas lentes AF e AF-S Nas mirrorless lá, nas E6 e E7. Existe adaptador que a Sony faz para usar as antigas lentes Minouta E de Sony DSLR e DSLT nas mirrorless. É que esse adaptador pouca gente conhece aqui Porque quase não tinha gente que tinha lentes Minouta no Brasil. Existe, mas são poucas pessoas. Tão pouca gente viu o adaptador de DSLR para mirrorless da própria Sony. Mas existe. Não tem da Fuji, porque não tinha DSLR da Fuji. Esses adaptadores têm as vantagens de ter as eletrônicas Para que a lente continue focando com perfeição, funcionando com perfeição. Assim você pega lá uma lente Canon e põe na mirrorless da Canon e funciona. Aí se você quer pôr uma lente da Canon através de um adaptador em uma mirrorless da Sony, por exemplo, Existem adaptadores para fazer isso. A própria KNF Concept tem adaptadores para essa função também. São adaptadores com eletrônica, com funcionamento de foco. E aí você pega lá uma lente Canon e coloca em uma Sony e ela focaliza bem. Mas vamos lá. Qual é a grande graça de adaptar lente em mirrorless? Uma coisa é adaptar lentes novas e tudo bem. Mas a grande graça, gente, na minha opinião, é você poder adaptar lentes vintage, lentes antigas, lentes clássicas, numa câmera moderna. Tem algumas razões para a gente fazer isso. Razão número um, financeira. Lentes antigas são baratas. Você consegue uma excelente lente antiga da Canon, da Nikon, da Minota, da Pentax, às vezes por R$200, R$300, R$400, R$400. Então você pega lá uma 28mm f2.8 Canon FD. Você encontra ela por R$300 a R$400. A Canon EF 28mm f2.8 nova, que tem IES, tem motor de foco SM, dá uma lente moderna, mas é uma 28mm f2.8. Você não vai conseguir ela por menos do que R$2.000, R$2.000, R$2.000 e não sei quantos reais. Então se você precisa, claro, esse é só um exemplo, de uma 28mm f2.8, você consegue comprar uma antiga por R$300. E você vai precisar de mais de R$2.000 por uma nova. Então o primeiro grande lance de adaptar lentes vintage numa câmera moderna é o acesso a um tipo de ótica muito boa por um preço muito baixo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é personalidade da ótica. As lentes antigas têm características que são únicas dela. Se você pegar uma lente antiga da Leica, ela tem um tipo de corte entre a área focalizada e o desfoque que é diferente do que tinha uma Nikon F ou o que tinha uma Canon FD. Se você pega uma Helios antiga, ela tem um tipo de desfoque com desenho característico. As Canon FD também têm um desfoque muito característico. Então você tem lentes com uma determinada personalidade. Você vai lá no Google, pesquisa, vai descobrindo essas coisas. E aí quando você tem essas lentes com personalidade, você pode trazer essa característica para a modernidade. Porque as lentes mais modernas, se existe uma coisa que une as Sigmas à arte, Tanron SP, algumas das lentes RF da Canon, algumas das Nikon Z, se tem algo que une as Sonys novas, essas lentes mais modernas têm todas uma cara um pouco genérica. Elas têm todas um desfoque que é parecido, que é aquele desfoque super homogêneo, super borradinho e tal, mas é sempre parecido. Não tem algo com um desenho diferente, não tem algo com uma cara diferente, com uma estética que possa dar uma personalidade para a tua imagem. Então está tudo muito parecido no sentido da engenharia ótica. E aí essas lentes antigas vintage ganham um destaque e um apelo. Vamos ver algumas fotos aí para vocês terem uma ideia. Eu vou colocar a informação de com qual lente eu fiz essas fotos para vocês verem. E aí Música Bom, vocês viram algumas fotos, tudo feito com Canon FD, com esse adaptador aqui, da KNF Concept. O link para este adaptador está na descrição deste vídeo. Então, se você tem uma mirrorless Canon e quer adaptar lentes FD, o link direto para este produto está na descrição do vídeo. Mas, senhor, vamos dar uma olhada na página da KNF um minuto. Vocês estão vendo aí, gente, que eles têm adaptador de Nikon, Minota, Pentax, e adaptador de todas essas lentes para Canon, para Sony. Então, tudo quanto é mirrorless, com tudo quanto é lente possível e imaginável, tem aí. E aí tem um ponto que chega lá, tem R, RF para FD. E aí o que acontece, você tem um adaptador que num lado entra a lente FD, no outro entra a câmera. E você tem, inclusive, a funcionalidade, nesse caso aqui, de travamento para poder ter a leitura de diafragma. Porque quando você fecha diafragma, normalmente a câmera não ia fechando diafragma, ela fechava na hora do clique. E assim, se você gira o anel, se a câmera não tiver, se não tiver essa travinha aqui para posicionar esse ferrinho aqui no meio, no lugar certo, a lente não ia funcionar bem porque ela não ia fechar o diafragma na hora do clique. E graças a isso aqui, você consegue que o diafragma vá fechando enquanto você regula ele. Você mantém a funcionalidade de abertura da lente com esse adaptador. Quando eu fiz aquele vídeo sobre lentes fichai, vamos colocar aqui, eu estava usando dois adaptadores diferentes, esse da KNF e mais um. No final das contas, eu gostei mais da operação desse da KNF. Ele é mais fluido assim, os cliques dele melhores. Eu não vou nem citar a marca do outro, porque não vale a pena, não gostei, não achei que funcionava bem. Gostei do da KNF, por isso acabei comprando esse aqui. Enfim, funcionamento justinho, bom, mas sem ser duro, sem ser pesado. Eu gostei bastante deste adaptador. E a KNF tem outros. Então, você que tem mirrorless da Sony, dá uma olhada lá que você pode usar excelentes óticas manuais antigas da Nikon. Para quem faz vídeo, óticas manuais são melhores do que as óticas autofoco, porque você tem um anel de foco longo para realizar a focalização durante o vídeo. Para quem faz foto, as mirrorless hoje tem lá o focus peaking para facilitar a focalização, então você consegue usar uma lente dessa e controlar a focalização muito bem. Uma mirrorless é melhor para usar essas lentes do que era uma DSLR. Na época dessas lentes era só uma SLR. Então, assim, gente, se você tem mirrorless da Sony, da Fuji, da Nikon, da Canon, e quer adaptar uma lente Leica, Nikon, Canon, Panasonic, Panasonic não tem lente de DSLR, mas, sei lá, Helios, acha o adaptador que se encaixa, que faz a conexão. Então, eu só posso falar bem dos produtos da QNF, que vocês já viram aqui o filtro UV, o filtro polarizador mais densidade neutra variável. Agora vocês estão, eu estou comentando aqui do adaptador para lentes. Até hoje eu não tive qualquer espécie de problema com produtos dessa marca. Então, de alguma forma, só tenho coisas boas a falar da QNF Concept, por isso que eu trago os produtos para cá, porque se fosse ruim eu não falava, não trazia para cá. Tem um monte de equipamento que eu não fiz review, gente, porque eu acho assim, tem muita gente que vive de falar mal das coisas. Eu acho que se a gente não tem nada de bom para falar de algo, é melhor não falar nada, porque só para ser destrutivo e tal, não vejo razão para fazer isso. Então, eu não sou o tipo de gente que sai falando mal por aí. Ah, sim, eu trago review aqui para o canal daquilo que eu gosto, daquilo que eu uso, daquilo que entra para a minha mala de equipamentos e que qualquer um de vocês, se um dia me encontrar na rua fotografando, ah, Armando, que filtro você está usando? Pode ver lá que vai ser um filtro da QNF, porque eu realmente gostei da marca. Ah, que adaptador você está usando? Vai ser esse. Ah, que câmera você usa? Você não vai me ver clicando com outras coisas que não sejam os equipamentos que eu falo aqui no canal, a não ser que eu esteja fazendo review. Então, já teve gente, ah, outro dia eu estava em um evento e alguém me viu com uma Nikon. Pô, Armando, você está com um Nikon? Falei, estou fazendo review. Então, acontece. Era o review daquela 80-200-28 da Nikon. Eu estava com uma de 810, 80-200-28, fotografando aviões da Esquadrilha da Fumaça. Aí, pô, você está com Nikon? Como assim? Estou, na mala está a Canon também. Mas a Nikon estava lá trabalhando para fazer o review da lente. Então, eu trago para vocês aquilo que eu verdadeiramente uso, que eu verdadeiramente consumo. Eu sou cliente do E-Pilhas, que vende pilhas e carregadores, e eu uso as pilhas da Fujitsu, que eu já falei aqui no canal? Sim. Eu sou cliente da PortSar, da loja e da assistência técnica PortSar, que eu falo toda hora deles aqui no canal? Sim. Eu sou cliente da KNF Concept e eu uso os produtos deles? Sim. Sou cliente da Canon Brasil e compro lentes, câmeras, tudo com eles? Sim também. Então, eu não vou perder o tempo de vocês, eu meu, falando de coisa que não vale a pena. Por isso, eu estou falando desse adaptador, porque ele vale muito a pena. Eu gostei, eu gosto das lentes Canon FD velhas. E eu vou comprar também o desse aqui para a lente Nikon, porque tem muita lente velhinha da Nikon, que é muito boa. E eu acho que eu vou comprar também para a Leica. Então, eu vou comprar três adaptadores, porque tem algumas lentes Leica que são muito legais. E você quer ter uma lente Leica sem deixar o seu rim na loja? É só comprar uma dessas mais antigas, porque você consegue, deixa só uma fatia do seu rim. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui no meu roteiro se eu não esqueci nada. Então, por que do flange focal, eu já falei. Que tem adaptadores com eletrônica para manter alto foco e adaptadores de lentes antigas manuais como esse, falei. Falei da QNF, falei das marcas variadas. Ah, uma coisa que acontece só, vale mencionar para quem não perceba isso. Quando você usa um adaptador desse, você faz o clique, a sua câmera não vai registrar o exif, os dados. Então, a abertura, tudo que deriva da lente, que comprimento focal era... Porque não tem exif, porque a lente não tem eletrônica, é uma lente manual antiga. Então, vai registrar às vezes a abertura 0 ou a abertura 1.0. Você estava em 5.6, você não vai registrar a abertura na câmera. Então, falta de exif seria o único problema que eu posso mencionar que vai te acontecer. Da qualidade desse filtro, da excelente construção, dos encaixes e de como ele funciona justinho, bom. E das personalidades de lentes antigas, já falei. Sendo assim, a gente está com 20 minutos de vídeo e eu acho que eu falei tudo o que eu tinha para falar. Compra produtos da QNF, vale a pena. E para um monte de outros produtos, links e quaisquer coisas que você tenha, dá uma chegada aí na descrição do vídeo que tem um monte de informação, incluindo variados cupons de desconto para você fazer bons negócios. A gente se vê por aí, pessoal. Tchau, tchau. Olá, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo profissional com mais de 20 anos de experiência e gostaria de convidar você a participar do meu curso online sobre composição em fotografia. Ah, e falaremos também da história da arte. Vamos trazer muitos exemplos dos clássicos da pintura e de como cortar estes exemplos para dentro da nossa fotografia, em termos de composição, uso de luz e sombra, harmonia de cores e muito mais. Os conceitos que nós vamos conversar neste curso são independentes se você usa a fotografia como sua profissão ou se é um hobby para você, inclusive se você fotografa com seu smartphone, com uma câmera compacta ou com uma câmera profissional DSLR ou mirrorless, porque os conceitos de composição podem ser aproveitados por todo mundo. As informações sobre como adquirir este curso estão na descrição deste vídeo. A gente se vê nas aulas. Até mais!